Daiane, Roberta, olha o que eu acabei de receber aqui, esse presente lindo, essa gentileza carinhosa, autografada de vocês e já, claro, tive o cuidado de olhar, fazer aquele reconhecimento de ver a capa, ler a contracapa, ler as orelhas, ler todo o índice, que é uma técnica de estudo, é uma metodologia de estudo que eu uso muito para ver o que é que tem dentro, preciso analisar a capa, contracapa, as orelhas, o índice, para depois mergulhar dentro do livro. E, claro, não teve outro jeito, eu fui mergulhar aonde? Nesse artigo que vocês duas escreveram, em especial, como contaram a história de aceitar, de fazer mais que o combinado, de aceitar e experimentar, e como vocês foram parar no Amaury Júnior, a história com o Amaury Júnior, de pegar uma pontinha do novelo de lã e ir puxando, e puxando, e puxando, e fazer as coisas acontecerem. Meus parabéns, muito obrigado pelo carinho, esse livro vai para a minha prateleira, vai para a minha biblioteca, com todo carinho. Muito obrigado, Mastermind, com vocês. Até o futuro.